E aí Se tu não sarra, desincorta cocota Vai cocota Vai cocota Vai cocota Vai cocota Passa sarrando jogando na tropa Se tu não sarra, desincorta cocota Vai coetá Então passa sorrando, jogando na tropa Se tu não sorra, desencorta cocô Vai cocota, cocota, vai cocota Então passa sorrando, jogando na tropa Se tu não sorra, desencorta cocô Vai cocota, cocota, vai cocota Então passa sorrando, jogando na tropa Se tu não sorra, desencorta cocô Vai cocota, cocota, vai cocota Então passa sorrando, jogando na tropa Se tu não sorra, desencorta cocô Vai cocota, cocota, vai cocota Então passa sorrando, jogando na tropa Se tu não sorra, desencorta cocô Vai cocota, cocota, vai cocota Vai cocota, vai cocota, vai cocota Tchau Tchau Tchau